Olá pessoal, e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um assunto que outro dia a gente estava conversando e eu falei irmã, vamos trazer para o canal, né? Exatamente, gente. É um assunto que, como você vai ficar chique gastando pouco, né irmã? Exatamente, porque tem gente que acha assim, que você tem que gastar rios de dinheiro para conseguir se vestir de forma assim, mais chique, né? Mais clássica, mais... de bonita, assim. Que bonita, exatamente. E hoje a gente vai mostrar para vocês que em brechão não tem só coisa tilelei, coisa de vó. Exatamente, gente. A intenção desse vídeo é mostrar peças clássicas, fáceis de encontrar em brechão. E gente, essas peças que a gente vai mostrar aqui, acho que nada que custou além de 10 reais, né? Não, acho que foi até 9 ou 10. Então, vamos lá conferir? E a gente selecionou 5 peças que você vai ficar linda e clássica, maravilhosa. Mas é fácil de encontrar em brechão, né irmã? Sempre tem muito. Essas 5 peças, assim, as que a gente vai mostrar que são inspirações, então vocês vão pegar, assim, a dica-chave e vão lá no brechão procurar. Exatamente, gente. Não precisa ser exatamente igual. E a primeira peça é, assim... Uma peça que eu acho que tem muito em brechão. Muito. Muito mesmo. E tem muita gente que não valoriza, né? Exatamente. Posso usar, que é o tipo de peça que mais tem em brechão, que são calças de alfaiataria. Gente, calça de alfaiataria. Não é só pra quem trabalha em escritório. Coloquem isso na cabeça, né? Exatamente, gente. E essa calça, ela era longa. A gente transformou ela em pantacu. E ela veste muito bem, né? Ela veste muito bem. Deixa a cintura bem fininha. Você coloca ela com uma blusa mesmo que você tá, assim, essa de golinha, assim, ela tem a cara de rica. Pronto. E, gente, uma calça dessa aqui, essa aqui foi do Bazar da Rê? Não sei, mas eu acho que foi uns dois reais no máximo. E, gente, todo, todo bazar, todo brechó tem calça de alfaiataria, tem calça social e muitas vezes passa despercebido, né? Então pode apostar, assim, sem medo de ser feliz. E a segunda peça, gente, que eu falo, assim, quer parecer chique? Você tem que ter, né? A gente tem vários, mas nós selecionamos um aqui, em especial, pra mostrar. Esse é bem coringa, né? Esse é bem coringa, gente. São blazers, sério. Exatamente, gente. Blazer também é super fácil de encontrar em brechó. E o legal é que dá pra você comprar tanto na parte feminina quanto na parte masculina. E você compra aqueles blazers mais. A gente tem vários blazers masculinos, inclusive, né? Exatamente. E deixa o look com outra cara, né, gente? Deixa, gente. Esse aqui foi o modelo que a gente escolheu pra ilustrar. Mas, assim, blazer preto, colorido, independente de como ele for, gente. Quando você coloca um blazer, ele muda qualquer look. E deixa o look mais clássico. Então, assim, você coloca um vestidinho preto básico, joga um blazer, você já tá, assim, clássica, linda, maravilhosa, plena. Esse blazer aqui, a gente garimpou ele na Fraternidade Espírita Gotas de Luz. E ele custou uns 10 reais, assim. Super, um super investimento. Nesse vídeo, gente, que a gente mais vai falar, assim, que é fácil de ser achado em brechó. Porque todas essas peças são, né, irmã? É verdade. E a próxima peça é, claro, que tinha que ter camisa, gente. E é muito fácil também de encontrar em brechó. Você encontra de todos os tipos, de todas as estampas, né? É, seja essas do tecido mais social, ou umas mais molinhas, igual essa aqui. E, gente, essa camisa aqui, sério, ela deve que nos custou uns 50 centavos, né? Eu também acho. E eu acho que ela é até da gringa. Ela é da gringa, gente. E, assim, combina super. Esse look que eu tô usando, por exemplo, é uma camisa com um shortinho pronto. Você fica parecendo mais fina, mais clássica. É legal, assim, pro dia que você quer sair à noite e você quer tá mais chiquezinha, mais arrumadinha, sabe? Isso aí vocês me entendem. E eu coloco ela, pontuadinha, uma calça mais de cosalto. Pode ser até uma mundins pra brincar, né? Fazer um jogo de uma coisa mais chique. E outra coisa mais, assim, estilosa. E tá linda, gente. Tá linda, gente. Joga um cintão, acabou. Não sei. Não precisa de mais nada. E essa próxima peça, gente. Eu não vou falar que é muito específico, mas, enfim. Nós escolhemos uma calça preta soltinha. De um tecido. Essa, no caso... Essa aqui é uma pantalona. É, essa, no caso, é uma pantalona. Mas, assim, você encontra muita calça preta. Muita. Mais chó, assim. Seja pantalona, seja pantacurro, mais de alfaiataria também, né? Então, assim, invista em calças pretas de tecidinho. Que eu acho que preto já é um clássico, né? Exatamente. O preto já te deixa, assim, mais elegante. Mais elegante. Aí, quando você encontra uma calça preta, coloca com uma blusa, com uma camisa. Gente, tá um look pronto. Não precisa de muita coisa, né? Tá pronta, não precisa. E, assim, colocar até mesmo com aquela blusa de bolinha. Deixa eu até pegar ela, gente. Com essa blusa aqui, quando você quer estar chique mesmo. Olha, gente, olha esse look, sério. Aí você botou até o poço. Coloca esse cinto. Coloca um cintão. Sério, não precisa de muita coisa. E você vai estar chique com o quê? Eu acho que essa blusa foi um cinco, essa calça. Essa calça, ela deve ter custado o quê? Acho que uns dois. Uns dois reais também. Assim, foi lá no céu azul. Exatamente. Você vai estar chique com sete reais. Com sete reais, gente. O negócio é chique, é ser inteligente e saber montar o look, né? Chique não é gastar dinheiro. E a última peça, não menos importante, é o tipo de peça que eu mais amo. Eu também. São blusinhas. Mas blusinhas com golinha, né, irmã? Eu acho que... Blusinhas, assim, que pegam um pouco mais no pescoço. Acho que blusinhas de golinha são um clássico, sabe? E assim, elas dão certo sempre. Você quer parecer mais chique? Pode apostar numa blusa com golinha que vai ficar mais chique. E em brechó também tem, gente. E a gente trouxe essas duas maravilhosas. Nossas bebês. E olha pra vocês verem. Ela tem essas... Elas, né? Na verdade. Tem essas golinhas, olha. Elas dão mais linda. Olha. E dá um toque mais clássico, mais chique pro look também. Eu também acho, é... Dá uma tampada, sabe? Assim, tudo que é tampadinho fica misterioso, né? Então tampou o pescocinho, joga uma calça, fica lindo. Cada uma dessas blusinhas aqui foi 5 reais. A gente garimpou elas lá na Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Exatamente. E lá você encontra muitas blusinhas nesse estilo, né? Exatamente, gente. E a gente tem várias, assim. Várias com golinha. Essa foi 5 reais cada uma. 5 reais cada uma, gente. É muito baratinha, sério. Muito baratinha também. E a gente fez as contas, mais ou menos, aqui. Que a gente lembra de quanto foi essas peças. E assim, gente. Essas 5 peças clássicas, lindas, chique. Daria 24,50 todas. Sabe o que é 25 reais, gente? 25 reais você não compra nem um flujo assim, né? Exatamente. É muito barato, assim. E outra coisa também importante é que... É pra vocês, assim, abrirem a mente. A gente tá dando aqui um leque de opções pra vocês. Porque, às vezes, muitas pessoas falam assim. Ah, eu quero ser mais chique. Aí vem grandes inspirações. Pessoas que, às vezes, têm muito dinheiro. Gente, não precisa disso. Sério. Exatamente. E, assim, tem muita gente que acha que em brechó só tem roupa de lelê. Que a gente também ama. Ou de vô. Ou de vô. Que a gente também ama. Mas, gente, em brechó tem tanto tipo de roupa que você, assim, nem sabe o que você vai encontrar lá. Porque tem tantos tipos. É só uma questão de abrir a mente, né? Eu também falo assim, hoje vou focada em roupas chiques. Então, hoje eu vou encontrar roupas chiques, né? Exatamente. E, assim, aqui no vídeo, aqui no canal, na verdade, tava faltando, assim, um toque mais chique, mais clássico. A gente nunca mostrou, né? Nossas roupas mais... Chiques. Chiques. Mais pagando de bonitas. Pagando de bonitas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E comenta aqui embaixo também pra gente fazer outros vídeos assim. Beijinhos e até a próxima.